Contratei os serviços do Cards para fazer o tráfico pago do meu negócio e estou extremamente satisfeita com os resultados. A agilidade, o atendimento, a atenção fazem toda a diferença para que você tenha melhores resultados quando tem uma campanha ativa. Porque se você deixa ele esquecido, como já aconteceu com inúmeras outras agências, de deixar o meu tráfico rodando, a minha campanha, e deixar ela esquecida. E depois de dias, ver que ela tinha caído, tinha sido denunciada. E assim, é um dinheiro, um tempo que você acaba perdendo. Então, se você quer uma indicação para tráfico pago, mídias sociais, eu super indico e recomendo o serviço do Cards.